O Westbrook, cara. Que porra é essa, cara? Paisão, o que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, cara. 20 minutos seguidos de momentos engraçados na NBA. Ai, ai, ai. Vamos embora. Ah, não. Que isso? Medeu! Ah, o LeBron tá maluco. O velho tá doido? Olha o velho o que que fez. Ele fez propósito. Um das maiores miras da história do basquete fez isso aí. Olha o Westbrook, cara. Cara, olha o Westbrook. Cara, não existe isso aí, cara. Cara, que isso, cara. Olha onde ele jogou a bola, cara. Ué, o que que houve aqui nesse lance? O time perdendo por 20? Ah, porra. Tem que fazer uma graça, porra. Que dupla. Deixa os garotos brincar, porra. Olha o Lavine. Lavine e Lonzo juntos. Miragem. E aí deve ter sido o primeiro jogo da temporada, né? Vendo o Prit Raro. Lonzo enquadra. Todo respeito aí. Nada a ver essa pele. Olha o Cusma. Andou, não? Cara, que desastre clássico, cara. Cara, que desastre. Cara, que sequência surreal do seu Stephen Curry, mano. Cara, non-contente. Olha essa porra, cara. Caralho, é piscina. Minha... Jamais eu chutaria essa bola. Nunca que eu chutaria essa bola. E dá risada. E dá risada. Caralho, quantos lances do Cusma, meu Deus do céu. Cara, não dá pra acreditar. Faz piada, meu. Cara, cara, quase deu o airball, cara. Ele quase deu o airball, cara. E a Hermit jogou no chapado? Meu Deus. Eu não acho o Brook, cara. Cara, você tem um pincelado lá. Ah, mas... Que porra é essa, cara? Faz algo? O que você tá fazendo, cara? Pelo amor de Deus, cara. Olha. Olha. Ele não andou, não, ali? E o cameraman lá. E o cameraman lá, gravando tudo. Cara, não dá pra acreditar. Aí, tu armadou aí, não é? Aí, tu armadou aí, não é? Cara, cara, ele não acreditava o negócio desse, cara. Olha. Cara, tu tem que ver três vezes pra acreditar que isso aconteceu. Oh! Oh! Pô, é que não pegou em cheio legal, né? Se pega em cheio legal. Pô, mas esse Westbrook aí, ele era, né? A gente tá falando do Prime Westbrook, né? O quê? Tony Parker tá maluco! Aí, o teu franchise player aí, ó. Cara, como é que ele conseguiu acertar a cabeça do cara ainda? O quê? É, fi, demais. Vai ter um dia que a gente vai assistir o vídeo desse mano aqui aí. Quem não conhece, né? Deve ter muita gente aí. Odia ser rotativa, né? Que não conhece. Mas esse mano aí, ele foi a... Cara, é tanta coisa pra falar, né, mano? Pra resumir, ele foi a primeira escolha do draft, que era pra ser um dos jogadores picas, e aí teve um problema no ombro, e aí... Era um dos melhores arremessadores da classe, e aí virou um dos maiores bagres, enfim. Mil tretas, mil tretas, mil trutas. Era o meu jogador favorito daquela classe. Ele foi a escolha 1 do draft do Jason Taylor, né? E do Lonzo Ball. O Seth quis escolher ele, e aí supostamente soube de alguma merda, e aí trocou a primeira escolha com o Filadélfia, pegou o Jason Taylor na escolha 3, e o Filadélfia pegou esse mano aí na escolha 1, e se fodeu. Mas enfim, no dia desse a gente vai ver essa história por completo. F total no chat. F total. Pensei que tinha morrido. Pensei que tinha morrido. O que houve? Eu não vi, não vi. Cara, não tem como, cara. Cara, o McGee, ele está na prateleira do Drummond, cara. Ele está na prateleira do Drummond, não tem como. Ele é especial. O campeão McGee. Que isso? Olha o Leobrão, olha o Leobrão, olha a graça do velho. Olha a graça do velho. Ele é engraçadinho, né? Cara, ele faz um trash talk tomando um dunk ali atrás, é muito forte. O quê? Tomando dunk é onde? O quê? Ai, caralho, cara. São coisas que só o Lance Simpson poderia fazer. É, ele não acreditava. Aí, pô, faz parte, escapou, escapou, escapou. Bola escapou, bola escapou. Cara, a sequência dele no Lakers foi realmente, tipo assim, O que é isso? Mano, quase que ele deu um airball, mano. Caralho, nunca tinha... Não vi esse lance. Caralho, o cara acertou a dunk na tabela. Como? Nunca vi isso, mano. Nunca vi isso no basquete. Caralho, cara, esse lance, esse lance é triste, cara. Cara, esse lance, ele não é engraçado. Esse lance não devia estar nesse vídeo. Mano, tipo assim, não tem ninguém nem olhando pra ele, mano. Cara, esse lance, ele não é engraçado. Ele é triste, cara. Ele é triste, cara. Olha essa porra, cara. Olha isso, cara. Fala dele! Cara, não tem como, mano. Cara, não tem como um jogador profissional arremessar a bola ali, mano. Cara, não tem como ele fez de sacanagem, cara. Cara, não existe outra explicação. Cara, não tem como, mano. Olha o juizão. O juizão tá no meio da quadra, porra. Tá no meio da jogada, mano. Imagem rara do Chris Paul de terno no Houston. Meu Deus do céu. Que isso, os pais. Isso aí é o Toronto que foi campeão, né? O LeBron James tá de sacanagem. Olha o Markerning no Bulls. Cara, essa época do Markerning no Bulls, ele rivalizava com o Jason Taylor, tá? Cara, como é que o Markerning saiu do Bulls, mano? Em troca de quê, velho? Ele passou pro juiz. O quê? Não, é inacreditável. Peraí, cara. Peraí, cara. Olha o placar, 39 a 17. Escapou, escapou, escapou. Isso aí acontece. Seremos campeões sexta-feira, hein, Fox? O que é isso? A second is off of that. Still much time remaining. Trier, three clutch free throws in a row. Yeah, but they're going to use their 24. Oh, this is the ball. Oh, Bonley! Backs it home! Still much time remaining. Trier, three clutch free throws in a row. Yeah, but they're going to use their 24. Oh, this is the ball. Oh, Bonley! Backs it home! And it's a one-point game. One, two, three clutch free throws in a row. Yeah, but they're going to use their 24. Caralho, P.J. Tucker, que porra foi essa, cara? Deu green, mano. Não existe outra explicação. Cara, não existe outra explicação. Here he comes. LeBron James all the way gets fired. He's going to try to make that. O velho faz cada gracinha também. O quê? LeBron James te passa buffas, aceitas? O que é isso, LeBron? Cara, o J.R. Smith estava lá. Ah, o maluco segurou ele, eu acho, né? Não, ele estava conversando. Ele estava conversando. Oh, mas também... Ah, mano, o cara não estava venenozinho, mano. O quê? And it looked like Durant, frustration, turned the ball over, inbounding the ball. All right, here's another. 73%. Freak enjoying himself. Yes. Ibaka trying to stay with Durant, knocks it away, and Durant slipping. Durant goes down, holding his leg. Ibaka goes up, and a style down the other end. And Durant grabbing that right leg. It's the right... They don't like... Que maluco falso, cara! Que maluco falso, cara! Cara, meu Deus do céu! Mas aí eu te pergunto... Ele estava errado aqui, velho, nessa reação dele? Tá ligado, velho? Assim... No ou você tem que falar que é errado, mas no off... No off isso aqui, né? Porque... Pô, no sapatinho, no sapatinho, no off... Seja sincero, irmão. Pô, vai tomar no cu, irmão. Ah, no comemora. Aí, não fode. Tu quer me enganar? Tu quer enganar uma mente preparada como a minha? No sapatinho, tu comemora, tá ligado? Não é que tu comemora assim o mal do cara, não. Tu comemora que agora tu vai ganhar, pô. Tá ligado? No sapatinho, tu comemora. E é inegável. É inegável. Essa reação dele é muito pica, é muito pica. É muito pica, não tem como. Ai, ai, ai. Ah, tu não comemora o mal do cara full pra caralho, mas... É, ele comemorou o quê? Ele errou, tá ligado? Eu não precisei ir atrás desse lance, ele veio até mim. Eu não precisei ir atrás do lance. Ele veio até mim, cara. Cara, é inacreditável, Drummond, cara. Cara, mais uma vez, cara. Cara, eu juro por tudo que é mais sagrado. Cara, ele fez uma bandeja pra trás, cara. Cara, ele fez um airball pra trás, cara. Pra trás! Pra trás! Cara, a física não permite, cara. Olha esse Eurostep lá da linha de três, cara. Lá da linha do lance livre, cara. Cara, ainda é inacreditável. Esse maluco é muito especial, cara. Ai, ai, ai. Nossa, o pior arrebento da história. Nossa! Cara, esse foi o pior lance livre da história da NBA. Sem sacanagem. Cara, essa é uma das maiores faltas de desrespeito da história da NBA, cara. Sem sacanagem. Que isso, cara. Que desnecessário. Sem sacanagem. E ele passou a bola. Duas vezes. Três vezes. Cara, esse passo pra trás do Dremon Green. Cara, ele... Cara, o Dremon Green fez de sacanagem. Cara, o Dremon Green... Mano, de verdade, mano. O Dremon Green ele fez pra desrespeitar, mano. Não é nenhuma parada, tipo assim, Ah, é a nossa tática. Não. Ele fez pra humilhar... Ele fez pra humilhar o Westbrook, mano. Não foi, tipo assim, Ah, a nossa tática era deixar ele sozinho. Não. Ele fez pra humilhar. Tipo assim, pra humilhar, legal. Ó lá, ó lá. Ó, ó. Ele foi o mais longe possível. Tá ligado? Ele foi pra humilhar, mano. Caralho, mano. Ele passou por cima da moça ali. O quê? O quê? Essa bola de transporte do Taco Fall é inacreditável. Quando o Boston South, ele era respeitado. Cara, tipo assim, Era uma End One, gente. Caralho, o que é isso, cara? O que tá acontecendo com o time Oves, cara? Caralho, só tinha rumo que o time Oves enquadra, mano. Só maluco desconhecido, literalmente. Ninguém viu. Ninguém viu. Ninguém viu. Segue o jogo. Follow. Caralho, mano. Olha onde ele se jogou a bola. Ah, não. Não, ia azar, pô. Não é do jogo. Até o diabo... Ah, ele fez a tabela pro torcedor. Isso aí pra ele não esquecer nunca mais. Mas, gente, isso acontece. LT, LT, LT. Foi lindo. LT, LT, Curry. NT. Foi lindo. O garoto tentaram. Deu momento que não deu. Foi lindo. Foi lindo. Tipo assim. Jogada legal aqui dele, não? Não vejo nada de errado aqui, velho. Sei satanás. Opa! Nossa, meu irmão. Que desastre classe. Meu Jesus Cristo. Ué, bateu o defende com o trem, faz o que? O que foi isso aí? Branco, você é branco. Olha o Derek White, cara. E aí também, né, Westbrook? Aí também, porra. É, o Green nem desrespeitou tanto assim, só deu um espacinho. Tá mais do que provado que esse cara é uma das maiores figuras, né, velho? Da história recente da NBA. Tabelinha, tabelinha. O bom Ilyasova. Tabelinha, tabela, tabela. Cara, eu contratava o Ilyasova direto no MyGM pra ser meu reserva. Ilyasova direto no meu reserva. A cara que eu fui de fogo ali. Opa! É a hora de brilhar, né, porra? Não, porra, você ficou, porra. Ué! Ué! É bom que você topa. Ué! 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 O que deram? Ué! 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 Pronto. Pô, mas... tipo assim, o Westbrook não fez uma escolha errada. Ele errou, tá ligado? O lance. Mas a escolha errada da jogada... Era a bola de 3 para empatar? Mas foi rápido. Tentou resolver mais rápido. Aí, de repente, mais de 1 ano. Não foi na troca do Ash Brook com o Kisipi rodou? Foi, não foi? Foi Kisipi e Kuzma pelo Ash Brook? Ou não? Talvez a minha mente esteja me enganando. Kisipi, Kuzma e Montreux Harrell? Caralho, que troca ruim, mano. Tipo assim, a troca já era ruim quando ela... Caralho, a troca nasceu ruim e se provou ruim. E aí, com Kisipi no David, tipo assim, ficou quatro vezes pior, tá ligado? Nossa, Jesus Cristo. Assim, ela já... Num ato ela já era ruim, depois ela ficou pior. Pô, esse kit do Lakers é bonitinho. Olha o Julius Randall, cara. Julius Randall não, o Julius Randall tá ali também, né? Mas olha o que eu faço. E pior que essa época era a época, tipo assim... Das piores épocas dos dois times, né? É que o Lakers depois foi molheurando logo depois daí, mas... É que essa época aí do processo, um pouco antes do Embiid e um pouco antes dessa galera do Lakers aí, foi um... Eu lembro que o Lakers fez, tipo assim, dois anos seguidos, uma das suas piores temporadas da história do Lakers, mano. Não é, Hamilton? Tô maluco? Caralho, essa época do Lakers aí foi quem aguentou também. Perdeu pro PG, cara. Isso aí é pra pedir pra sair na hora. Não, pode acontecer. O Air Ball... Olha, ah... Esse desrespeito é que não pode. Ah, não. Tipo assim, pode acontecer o Air Ball, mas esse desrespeito do Towns é que não pode acontecer. Olha lá, olha lá. Vamos pegar um time-out. 3h56. Sacado, macho. Tem que dar técnica, tem que dar técnica, tá vendo? Tchau, tchau. Legenda por Fábio Jr Laboratório Fantasma